E aí meu patrão, tô aqui em cima do cais, curtindo o Chiqui Chiqui, aqui tá bom demais, olhando o nível do pôr do sol, aqui no Chiqui Chiqui, aí ó pessoal, curtindo esses pôr maravilhosos aí, ó, olhando o pôr do sol, olhando o pôr do sol aí pessoal, olha aí ó, e a gente mostrando as melhores publicações aqui da cidade de Chiqui Chiqui, Rafael Raio, tudo de bom pra vocês, viu pessoal, tô aqui em cima do cais. Olha que lindo pôr do sol, só aqui em Chiqui Chiqui, eu não tenho culpa se minhas publicações estão sendo uma das melhores, e quero agradecer a todos vocês que estão curtindo a página O Campeão de Formação, os Estragã, e vocês que estão curtindo o Rio São Francisco, o Rio Poeira, Porto das Pedras, Ponta da Ilha, e aqui é Chiqui Chiqui, olha aí no pôr do sol. Tá vendo aí pessoal, tá gostando das minhas publicações? Aqui é Chiqui Chiqui, né, Rafael Raio, é, logo atrás de mim ali tá o Porto, tá a Orla, pessoal, perdão, tá a Orla, tem algumas pessoas aqui, e aqui eu tô tentando fazer as melhores publicações aqui em Chiqui Chiqui, aqui é a nossa Chiqui Chiqui. Tudo de bom pra vocês, um abraço, agradecer a todos vocês que estão de boa, olha lá o Rio, logo adiante ali do lado do Rio São Francisco. Aqui tô em cima do cais, viu? Rafael Raio, né, essas minhas maiores publicações. Eita, só os imóveis, ó, tá aqui o Chiqui Chiqui. E aí, rapaziada, e aí? Pode passar. E aqui, ó, rapaziada, 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 aqui é Chiqui Chiqui, meu papai. Tô em cima do cais e todo mundo aqui tá de boa, hein? Aqui é chique-chique da Bahia Enquanto brinca de guerra Nós brincamos de olhar para o Rio São Francisco Nós olhamos o Rio São Francisco Olha essa linda imagem E uns aí se acabando de guerra E a gente aqui na Bahia, no Brasil É paz Nós queremos a paz Tem pessoa gananciosa Que luta por tanto dinheiro Acaba com a vida de milhares de pessoas Negócio de guerra A guerra é isso daqui A paz, o amor aqui É a nossa chique-chique, o lindo pôr do sol Aqui é chique-chique O pessoal andando de lanche Andando de jete e quito Mostrando o lindo pôr do sol E aqui é Rafael Raiz Então é isso pessoal Hoje a gente quer paz Eu estou assistindo aqui o lindo pôr do sol Aqui da orla Das poucas das pedras Logo ali no cais ali Tem um bocado de gente curtindo Olhando as lanches Já lanchei passando aí Olha as lanches passando Olha o lindo pôr do sol Olha a quantidade de gente ali na orla Olhando lá do lado da orla Olhando o lindo pôr do sol Está vendo? Aqui é chique-chique Aqui é paz, amor E eu estou vendo os pessoal ali no ritmo já do carnaval Viu pessoal? Do axé Nossa cidade é muito linda E aqui eu mostrando essa reportagem para vocês aqui Diretamente chique-chique O lindo pôr do sol Olha o sol aí O pôr do sol aí Para vocês verem o pôr do sol aí Está vendo? Aqui está em Salvador Rio de Janeiro Paraná Santa Catarina Tem um pessoal aqui E aí, meu jovem E aí, tudo bom, meu jovem? É muita gente boa aí Passando aqui Olha o Zé Luiz logo atrás ali Olha o Zé Luiz ali Olha os caras aí Olha a beleza Tudo bem? Tudo bem Em cima do Caes aí Olha os caras em cima do Caes Zé Luiz aí Só a galera É isso aí Chique-chique, meu patrão Chique-chique Ali o pessoal lá Andando lá Olha a longa tarde de mim aí Olha o lindo pôr do sol É muita gente, né, pessoal? Gente só o dia do princípio chegando aí Está vendo aí os meninos aí chegando? E aí, meu jovem Beleza aí, ó Está vendo aí, ó Quem está aí, ó Vocês conhecem esses povos, meu patrão Aí aqui em cima do Caes Olha o lindo pôr do sol Rafael Raio Os amigos do Zé Luiz E aqui dali é bem conhecido Vocês conhecem Descobrem aí Gente boa, né, pessoal? E aqui Vocês estão fazendo o melhor de reportagem Aqui da nossa cidade Olha o lindo pôr do sol Aí o povo lá, ó Que bom, né, pessoal? Nós quer paz Enquanto a gente Aqui a gente é paz e amor Aqui no Brasil Não tem negócio de guerra, não Aqui a guerra nossa Aqui é a paz, o amor E a alegria e a harmonia É a fé Aqui é a Bahia E o pessoal parece que está No ritmo do carnaval Logo ali, viu, pessoal? Olha o tanto de gente lá Curtindo tudo Rafael Raio Eu vou fazer essa primeira parte minha aqui E agradeço a todos vocês Que estão curtindo a minha explicação Valeu, meu povo Obrigado, meu povo Obrigado, meu povo